Olá! Quando nós falamos de análise fundamentalista, frequentemente associamos tal análise à estratégia de buy and hold. O entendimento geral sobre buy and hold é o de comprar ações e segurá-las para o longo prazo, sob a expectativa de que, no longo prazo, as empresas sempre se valorizem e que isso supostamente superaria as oscilações presentes no curto prazo. Vamos entender melhor o buy and hold e como que ele acontece. Se a gente não entender um pouco mais desse conceito do buy and hold, nós podemos cair numa armadilha que é achar que qualquer investimento em ações, no longo prazo, vai se recuperar, o que não é uma verdade. A principal premissa do buy and hold é comprar ativos de excelentes empresas e segurar essas ações por um período de tempo indefinido enquanto essa empresa continuar a apresentar excelência operacional, ou seja, continuar sendo bem gerida, lucrativa e se modernizando. Por isso, o buy and hold não significa manter indefinidamente, sob qualquer circunstância, as ações das empresas escolhidas numa carteira. Além disso, não é válido que qualquer empresa, mas sim para excelentes empresas, nesses casos que o buy and hold é válido. E o que faz de uma empresa uma excelente empresa? Outro equívoco que pode ser cometido na avaliação dos fundamentos de uma empresa é analisá-la somente do ponto de vista de suas finanças, seus resultados e sua gestão. É muito importante observar que as empresas estão inseridas dentro de um ambiente macroeconômico e de negócios e que esse ambiente se transforma diariamente, criando uma infinidade de novas oportunidades ou mesmo encerrando longos ciclos de sucesso. Isso significa que não é porque um negócio seja excelente há muito tempo que ele vai continuar sendo eternamente. Imagine a maior fabricante de máquina de escrever do mundo na década de 70 ou 80 e imagine a situação dela hoje, por exemplo, se ela ainda existisse. Por mais que fosse bem gerida, em algum momento o mundo mudou e se ela não demonstrasse capacidade de se modernizar, ficaria completamente esquecida. No cenário micro, os gestores podem mudar, podem concorrer à troca de executivos, de presidentes, falecimento de fundadores e uma série de acontecimentos que podem impactar os resultados de uma empresa. Dessa forma, o que faz uma empresa excelente são suas perspectivas para o futuro, considerando o cenário macro e o cenário de concorrência e o impacto desse cenário no setor onde a empresa está inserida e, finalmente, a capacidade de gestão do negócio, que é a própria equipe que vai tocar a empresa. Então o buy and hold está errado? Não, claro que com certeza que o buy and hold não é uma estratégia errada. O que é errado é o pensamento de que o buy and hold é uma estratégia onde você compra qualquer ação e espera que dê certo. Não há garantia nenhuma de que isso funcione. A revisão dos fundamentos precisa ser feita de tempos em tempos. E isso é essencial. Existem muitos casos de empresas que tiveram contações excelentes, mas após quedas bruscas, nunca mais se recuperaram. E pode ser que nunca mais se recuperem também. Muitos investidores às vezes se frustram com um determinado investimento em ações e ficam tristes que preferem esquecer lá as ações do que compraram, esperando que um dia elas vão se recuperar. O fato é que elas podem nunca se recuperar. O fato é que manter essas ações não é a estratégia de investimento chamada de buy and hold, pois pode ser que não existam fundamentos para isso. E o buy and hold parte da premissa de boas empresas com bons fundamentos. Às vezes pode ser muito melhor se desfazer de suas ações do que se casar com elas e esperar que um dia, quem sabe, tudo se modifique. Investidores investem em ações para ganhar dinheiro e não se ganha dinheiro em ações sem fundamentos. Beleza? Então, esse era o papinho que eu queria ter hoje com vocês sobre o buy and hold e para que você não confunda o buy and hold pensando que comprar uma ação e ficar eternamente com ela, independente do que aconteça com a empresa, a que essa ação se refere, seja uma estratégia fundamentalista de longo prazo baseada no buy and hold, porque pode não ser. Então, o que vai determinar isso é a existência de bons fundamentos naquela empresa. A partir disso, sim, você pode até utilizar a estratégia, mas sempre é necessário revisar os fundamentos da empresa e também o ambiente onde ela está inserida. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.